Sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui um Fiesta 1.6 na versão Class Veículo do ano 2013, muito apreciado no mercado nacional Pelo seu ótimo desempenho, espaço interno e conforto E está disponível aqui no nosso showroom E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo O Fiesta traz faróis com refletores duplos Faróis de milha Rodas de liga leve, Ero 14, com perfil do pneu 175-65 Seus pneus estão novos Temos frisos laterais na cor do veículo Para-choque na cor Diz e eles com a versão Seu revestimento interno é feito em tecido O banco do motorista traz ajuste de altura Temos vidros elétricos nas quatro portas Bloqueadores de vidro Retrovisores elétricos Volante com regulagem de altura Veículo com um pouco mais de 103 mil km Ele traz uma central de entretenimento original do veículo Um CD player com MP3 e conexão Bluetooth Com som de ótima qualidade Temos os controles de ar-condicionado Ar-quente e desembaçadores Porta-objetos Porta-copos Tomada 12V Um câmbio manual de 5 velocidades O Fiesta entrega 107 cavalos de potência Com 15.3 kgfm de torque Um veículo com bom desempenho Temos porta-copos e mais alguns porta-objetos Continuando no console central Temos um porta-luvas com um bom espaço E lembrando a vocês Que todos os carros da Classificarros Contam com certificado de garantia e de procedência Ainda no porta-luvas Temos a entrada USB Veículo com airbag duplo Traz cintos de segurança com regulagem de altura Você que busca um hatch compacto com bom desempenho Com furto e espaço interno O Fiesta pode te atender muito bem em todas as necessidades Temos a abertura interna do porta-malas Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes Os bancos do Fiesta são bipartidos e rebatíveis Veículo com ótimo espaço interno Com porta 5 ocupantes confortavelmente Os vidros das portas traseiras também são elétricos E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo Especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O Fiesta também traz sensores de estacionamento Um porta-malas iluminado com bom espaço Com um pouco mais de 300 litros de capacidade Um ótimo espaço se tratando de um veículo hatch Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto Nos faça uma visita Tem veículo na troca, precisa de financiamento Vem para a loja Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci, número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos